Aê, 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 não tem jeito não, hein Vai começar o verdadeiro sacote Na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos fluxo, porra Que vem barulhando tudo de ponta a ponta E por onde ele passa, você já sabe, né NPSIZE, o rei da putaria Oi, a caminho do bailão, som do carro nas alturas A caminho do bailão, som do carro nas alturas Ouvindo o Kai Black, pensando nas tiras Hoje ninguém me segura, hoje a firma tá forte Vai fuder comigo, eu trajado de la coxa O NPC, hoje vai te deixar forte Tipo anezinho de lado, tá de glock no porte Ela só vai no toque em poque Porque ele dá de la coxa Vai fuder comigo, eu trajado 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 de la coxa O NPC hoje vai te deixar forte Tipo Nessin de lado, tá de Glock no port Ela só vai no Pock em Pock Porque ele tá de Lacan, se roca vai no Pock em Pock Porque ele tá de Lacan, se roca vai no Pock em Pock Porque ele tá de Lacan, se roca vai no Pock em Pock Porque ele tá de Lacan Vai, 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 foda comigo, eu traje a dou de Lacan Vai, vai, foda comigo, eu traje a dou de Lacan Vai, vai, foda comigo, eu traje a dou de Lacan Vai, vai, foda comigo, eu traje a dou de Lacan Aê, é duas opções, se quiser tocar tosse Se quiser tocar tosse, pra nem pensar de lançar mais um Caralho, fenda pra mim O NPC só de lançar mais um Caralho, fenda pra mim Ja, já, 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 já Vá, vai, fodaapped Obrigado.